Música Meu nome é Ricardo Cianpelli Há mais ou menos 12 anos nós começamos um curso de atualização em implantologia aqui na PCD de São Paulo e esse curso foi evoluído e se transformou em uma especialização que já seguiu uma pós-graduação odontológica nessa área do implant e a ideia do curso central é formar os alunos, os colegas introduzindo esse pessoal em uma técnica de implante, em uma técnica mais apurada Meu nome é Kelly Chimbertola eu faço especialização aqui na PCD de implantologia, sou da 5ª turma eu gostei muito do curso da PCD porque os professores são super atualizados eles estudam, eles sabem o que eles passam com a gente existe uma relação muito legal entre aluno e professor então eu gostei muito do curso aqui, estou super satisfeita bendito para todo mundo Meu nome é Juliano Maniassa, eu faço curso com o professor Ricardo Cianpelli esse curso veio a trazer um benefício muito grande no meu consultório tanto na reprodução dos casos químicos, quanto na parte de entendimento com os pacientes Meu nome é Ivana Milaré, eu faço curso de especialização em implantologia com o Dr. Ricardo Cianpelli eu já tenho 28 anos e formada, fiz um curso de aperfeiçoamento com ele em 2006 isso já acrescentou um diferencial muito grande no meu consultório tanto no retorno financeiro, quanto no quesito saber o que está acontecendo atualmente Meu nome é Rodrigo Nascimento Gozano, eu faço curso de especialização em implantologia na PCD de Sorocaba com o professor Ricardo Cianpelli, onde a gente veio procurando um investimento para ter esse retorno tanto financeiro, principalmente com conhecimento da especialidade da implantologia o intuito é de você aprender além do espectro que todo mundo tem o paciente procura algo muito estético e a gente não tem essa necessidade estética dentro do paciente a gente principalmente tem uma função por isso estou procurando um curso de especialização onde pretendo chegar num objetivo legal e com certeza vou conversar com essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui na PCD de Sorocaba E aí E aí E aí